No final da participação do jornalista Noé de Casa Maria Beltrão mandou um beijo de despedida com um pedido. Manda uma foto de short pra gente, Trale, implorou. Rita Batista, de longe, caiu numa gargalhada tão alta que acabou vazando. César Trale deu um sorriso discreto, devolveu o beijo para a amiga e pediu para mantê-lo com um terno básico. Me deixa aqui com meu terno e gravatinha que está tudo certo. Respondeu. Maria seguiu com um sorriso de orelha a orelha. Beijo, meu amigo. Fica com Deus. Bom jornal. Manda um beijo para a Tiziane. Fica com Deus.